Mais reclamação em São Vicente. Esta vem de moradores de um bairro que com certeza você já ouviu falar aqui no Caderno Regional, o Catiapuã. Um canal atravessa o bairro e principalmente em dias de chuva, deixa revoltado quem mora por ali. E isso já acontece há décadas. A avenida que margeia o canal começou a ser asfaltada, mas os trabalhos de limpeza e desassoreamento não foram concluídos. O início da pavimentação da avenida Alcides de Araújo era para ser motivo de alegria para os moradores do Catiapuã, mas a obra tem gerado reclamações. Eles não se conformam da prefeitura iniciar os serviços antes de concluir a dragagem e urbanização do canal, pedido feito há anos. Vai fazer o asfalto? Precisa ser bem-vindo o asfalto. Essa é uma reivindicação muito longa a nós, ele é bem-vindo. Mas precisamos lembrar que tem outras coisas também. Por exemplo, o leite do canal. Tem parte aqui do canal que a areia ou a sujeira que vai das galerias entupiu tudo. Então não há uma limpeza, ou seja, o canal está assoreado. Então nós pediríamos para as autoridades que dessem uma olhadinha nisso e não esquecer dessa parte, desassoreamento do canal e o término da obra do canal. As obras tiveram início em 2010 e prometiam acabar com as enchentes, beneficiando cerca de 50 mil moradores. O término previsto era 2012, mas até agora o canal está desse jeito e as obras não têm perspectiva de conclusão. Nessa parte do canal havia uma ponte que facilitava a locomoção de quem vive no bairro. Ela foi retirada quando as obras começaram. Tinha uma ponte que passava carro e pedestre, que ajudava na frente do colégio Renan Alves Leite. Ajudava muito, tanto os carros que vêm daquela rua, como as crianças. Hoje, as crianças têm que dar muita volta para poder chegar aqui na escola. Então a gente pede, encarecidamente, o mais rápido possível, seja colocado essa ponte novamente no mesmo lugar para ajudar tanto as crianças como os carros que vêm da outra rua para poder atravessar. Rinaldo mora há 35 anos no Catiapuã. Não aguenta mais ver o canal desse jeito. A gente só sofre aqui com enchente, com lixo. Então a gente está cansado. Então a gente quer realmente que essa obra seja concluída. Quando chove, a situação é ainda pior. O canal transborda e afeta a rotina dos moradores. Manuel tem uma loja de roupas. Quando enche a rua, fica no prejuízo. Quando eu compro mercado lixo e enchei, eu perco tudo aí dentro. Eu perco muita coisa, sapato mesmo, eu perco muitos. A gente fica no chão, não vou atrapalhar o sapato. Aí eu perco muito. Na outra enchei também eu perco tudo aí embaixo. Cobrada pela comunidade, a prefeitura não deu um prazo para que as obras sejam concluídas. Os valores do contrato estabelecidos inicialmente eram de 13 milhões e meio de reais. Estão considerados defasados. Segundo a Secretaria de Obras, a dificuldade é encontrar uma empresa interessada em assumir os trabalhos. Minha amiga, esse canal tem segredo. Que esse canal, o dinheiro já veio, vai para onde eu não sei. Esse canal não é para estar assim, é para estar pronto há anos. E até hoje, eu moro 14 anos aqui, eu nunca vim fazer nada. Só isso aí, só vem lixo. Mais nada aqui nessa rua, só vem mais nada. A não ser lixo e enchente, só. Então, vamos lá.